Bom, chegou o momento de fazer o teste na bomba para ver se a bomba consegue levar essa coluna de água até a altura desejada. Olha lá, a bomba está ligada lá dentro, a saída aqui no canto 32, ela sobe, 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 está com 1,90m de altura. Eu precisaria de 1,5m, aqui nós estamos com 1,90m, quase 2m. Aí já coloquei uma descida aqui, para ela retornar, olha lá, retornando para dentro do balde, o mesmo balde. Então a mesma água está fazendo o reaproveitamento da mesma água, né. A bomba está puxando, por esse canamento, pelo canamento de baixo lá, e sobe por esse marrom, sobe na coluna. Olha lá, e depois ela desce, né, desce pelo, olha, esse outro cano lateral aqui, olha. Então, gente, deu certo, funcionou. Agora, usar isso aqui, vai da imaginação de cada um. Pode ser utilizado em cascata, alimentação de caixa d'água, pegar a água da nascente, pegar a água de uma vala, passar de uma caixa mais baixa para uma caixa mais acima, com uma atitude desejada. O importante é que deu certo. Valeu, estou muito satisfeito. Valeu.